Hoje, aqui dentro do Minecraft, temos um grande problema Isso porque, galera, minha velocidade está reduzida E pra gente aumentar a nossa velocidade dentro do Minecraft, a gente precisa ganhar XP Então a cada nível de XP dentro do Minecraft, a nossa velocidade vai ficar muito, muito alta E galera, quero falar pra vocês que eu quero ficar igual o Flash super, super rápido Será que a gente vai conseguir fazer isso aqui nesse vídeo? Então assiste esse vídeo até o final Bom, vamos lá, como vocês podem ver, eu basicamente não consigo andar Eu acho que vocês estão reparando que tá saindo, tipo, uns negocinho aqui Mas eu não consigo andar Basicamente, galera, eu tô com lentidão E essa lentidão é eterna até a gente, no caso, ficar pegando ali experiências E eu já vi que tem algumas vaquinhas ou algo do tipo E uma das coisas que eu vou falar pra vocês Vocês estão vendo essa caverna aqui? Isso porque ela se torna um círculo perfeito Que é muito, muito bonito Se vocês quiserem um vídeo completo pra ver o que tem lá dentro Ou mostrando aqui algumas seeds muito erradas assim como essa Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo assim sobre isso Porque aí, obviamente, eu passo a seed pra vocês estarem explorando também o que tem lá dentro, hein Mas, então, vamos lá Já que eu perdi um pouco de vida só procurando e subindo em cima daquela árvore Vamos estar pegando umas madeirinhas básicas Porque uma coisa que eu quero estar fazendo aqui de imediato Tipo, muito, muito rápido mesmo É estar pegando aqui umas experiências E como eu falei pra vocês, tem umas ovelinhas aqui na frente Então já vamos estar fazendo nossa crafting table E aproveitando também, a gente já faz aqui um machadone Se não vai dar E vou ter que pegar mais um pouco de pedra, galera A visão fica muito estranha desse jeito O negócio fica muito próximo E basicamente eu não consigo andar Eu só consigo pular Então, beleza Agora a gente tem mais uma madeirinha E agora, bora voltar pra nossa crafting table Que eu já deveria ter pegado ela E com isso, a gente consegue estar craftando o nosso primeiro machado E com esse machado, a gente vai passar a faca aqui nos bichos, rapaz Então, o primeiro mob que tem aqui, ó Como vocês podem ver, é a ovelinha Opa, calma aí Que a gente já pegou uma Já tem mais outra por aqui Certinho, bonitinho Ó, aproveitando também Já existe aqui, galera Cascalhos Nossa, inclusive Deixa eu estar aumentando a render distance Eu acho que assim fica melhor, não é não? Parece que tá normal Mas é, não tá nada normal Já vi que tem algumas ovelinhas ali pra frente Então, a gente vai conseguir o nosso primeiro XP Lembrando que é cada nível de XP, tá, galera? Não é só eu pegar o XPzinho Então, calma aí Só mais uma E conseguimos Tá, agora sim a gente tá com leitidão um pouco menor Eu consigo andar Nossa, velho Olha a leitidão que eu fico nisso daqui Não, não, não É praticamente impossível, galera Será que quantos níveis de XP eu preciso pra ficar andando normal? Realmente tem uma dificuldade aqui muito, muito grande Mas mesmo assim Como tem muitos mobs Vai ficar, obviamente, muito mais fácil Só que vai chegar uma hora Que a gente vai ter que tá derrotando tantos, tantos mobs Que eu acho que mobs assim Não vão dar tanto XP pra gente Aí eu tenho que tá minerando um pouco de carvão Assando alguns ferros Ou fazendo qualquer coisa do tipo Ó, se liga só A nossa lentidão já diminuiu um pouco Agora eu tô com lentidão 5 E eu consigo andar Deixa eu ver Tá, a gente tá um pouquinho É um pouquinho mais rápido Mas não adianta muito não Ó, já tem uma galinha aqui Que ela vai me dar um pouco de XP Chega aqui, galinha Tá, só mais um pouquinho, galera Eu já consigo aqui Basicamente o nível 3 Acho que no nível 3 Eu consigo tá andando um pouco Não consigo não Tá, a gente vai ter que testar isso Então vem aqui, porquinho Vem aqui você também E você Vem aqui Chega aqui Ai, não errei Eita, boa, boa, boa Tá, galera Realmente, mano Não ainda dá Tá, dá pra gente tá andando Como se eu tivesse no shift Então vamos em cada galeta Que está procurando Mais um pouco de XP Eu já vi que tem uma caverninha ali, galera Eu acho que seria bom A gente está pegando um pouco de pedra Principalmente porque eu tô ficando com fome Eu não sei se vocês repararam Mas quanto mais lento a gente fica Mais fome a gente fica Porque basicamente Eu fico me esforçando mais aqui Pra andar E a gente vai ficando com fome Muito, mas, muito mais rápido Então essa é uma grande dificuldade Que a gente tem aqui dentro do Minecraft Mas pelo menos agora Quando a gente conseguir aqui Pegar um pouco mais de pedra A gente vai assar essas carnes aqui Então basicamente É tudo XP As carnes não XP O carvão também dá XP Os minérios todos Então eu vou aproveitar Vou tá pegando tudo Inclusive é uma galinha E aí, galinha Tudo bom, mano? Me desculpe, mas eu preciso de XP Então vamos estar fazendo aqui Uma fornalha E nessa fornalha Eu não tenho carvão Agora que eu parei pra pensar nisso Tá, por enquanto Bora colocar uma picareta aí Que ela vai assando Por enquanto Tá, belezinha Vamos tá explorando aqui Essa caverna Ai, não Já vi que tem um creeper Por favor, fala que o creeper Ai, ele não pode subir aqui não Ele não pode subir Tá, beleza Então já vamos estar pegando Esses carvões Como eu falei pra vocês São experiências Fora também que a gente precisa Ele pra tá assando aqui As nossas coisas Pra gente tá se alimentando E também está correndo Opa, fiquei mais rápido Fiquei mais rápido Quer dizer, é Tá mais, mais ou menos Tamo com leitidão 3 Eu acho que eu não consigo correr Porque eu tô com fome Então não dá pra gente testar O potencial máximo disso daqui Gente, de verdade Isso daqui é um desafio Muito, mas muito legal E ao mesmo tempo Muito diferente Isso daqui é muito hardcore Ah, e eu já tô vendo Uma dificuldade Meu Deus do céu Já tá começando a alentecer O bom é que a gente pegou aqui Bastante lã Só que o problema é que Eu preciso de madeira Porque até agora eu não peguei Então vamos saltirando aqui Certinho, bonitinho Até a gente retornar A nossa fornalha ali Com a toda lente não do mundo Mas agora sim A gente tem tudo o que precisa Inclusive vamos comer a carnite Aqui certinho, bonitinho Eu já consigo correr? Deixa eu ver Opa, já consigo Tá galera Aparentemente o correr Tá aqui em normal, né? Como se a gente estivesse andando normal Dentro do Minecraft O problema é que Como já tá ficando de noite Temos ali árvores Bem, mas bem longe Então o que eu vou fazer? Vou estar esperando Essas árvores aqui pra assar Inclusive enquanto isso Eu vou ficar madeirando aqui em volta Pra ver se eu consigo Tá achando pelo menos ferro Olha, ferro seria muito bom Aqui pra gente O problema é que eu só tô achando Cobre e carvão E eu tava pensando aqui comigo Qual será a melhor maneira De a gente conseguir XP rápido Galera, vocês tem alguma ideia? Porque assim Pelo que eu sei É só derrotando mobs Eu acho que os mobs São os que vão mais dar XP em tudo Até então que existe a mob trap, né? Que pra quem não sabe É uma farm Que tanto pra você conseguir itens Mas principalmente XP Mas pelo menos assim A gente tá um pouco mais rápido E pra isso A gente tá no nível 5 E lembrando que a gente Tá com lentidão ainda Então não galera Eu não ainda Tô no meu potencial normal Mas passando dessa lentidão A gente vai ficar rápido Mas tipo super, super rápido E como eu falei pra vocês Eu quero o máximo possível Desse draco aqui, mano Imagina a gente Sei lá, flutuando Será que é possível Eu só andar um bloquinho E a gente pular 100 blocos De uma vez? Se não tiver um limite aí De velocidade Conforme a gente vai pegando XP Eu acho que é possível A gente tá fazendo isso, hein? Ó, beleza Já terminou de assar Todas as nossas carnes Obviamente eu vou colocar outras aqui Mas pelo menos agora A gente consegue fazer duas coisas Primeiramente É uma cama Pra gente tá dormindo E também a gente consegue Tá fazendo aqui Um machado um pouco melhor Então bora tá dormindo aqui Certinho bonitinho E agora sim A gente finalmente Vai ficar de dia Sem mobs Tudo tranquilo Enquanto a fornalha ali Tá trabalhando Opa, opa, opa Já queria isso daqui Mas não queria esses mobs Aqui na minha frente não Calma, sai daqui Opa, esqueletão Já tava fraco Ué galera Só com o tapinha Eu derrotei ele, véi Será que aumenta a nossa força? É, aparentemente não Mas dá um líquido isso daqui Nível 6 E agora a gente tá Ah, a gente tá na velocidade normal Manda ainda bem Tá, tranquilo Estamos na velocidade normal Então tá tudo certo aqui com a gente Sem nenhum problema Então eu já posso voltar A minha visão normal Aqui dentro do Minecraft, né? Ó, como vocês podem reparar Aqui tem bastante Mas bastante ferro mesmo Então vamos estar aproveitando E pegando todos eles Porque a partir daqui galera Eu quero estar procurando Uma vila Isso porque Já vi que a gente vai gastar Bastante, bastante comida Até mesmo Quando a gente tava lento Eu gastava comida Imagina quanto eu Ficar muito, muito rápido Nossa barrinha de fome ali Vai ficar muito, mas muito baixa Tipo, de verdade Meu, o negócio vai embora Então seria bom A gente tá procurando Uma vila Fora também No meio do caminho A gente pode estar derrotando Mais mobs por aí Pra gente conseguir Mais XP ainda Mas belezinha Já terminou de assar Todas nossas carnes Uh, se liga só Peguei velocidade 2 Oxe, de velocidade 1 Já foi pra velocidade 2 Rapaz Agora o hurtão Tá ficando rápido Mano, se liga só nisso daqui Tá, mas belezinha Eu não quero nem assar aqui Nossos ferros Eu quero fazer isso daí Só quando achar uma vila Ou pelo menos Alguma outro tipo de estrutura Então bora tá andando por aqui Sempre quando eu encontrar um mob Obviamente vou estar derrotando ele Como por exemplo Essas ovelichas Então vem aqui você também Vem aqui E também vem aqui Ó, como vocês podem ver Eu já derrotei vários mobs E ainda a gente tá de nível 7 E esse é o problema Quanto mais a gente tem Mais vai ficando difícil E dá um liga nesse daqui Olha que eu encontrei Uma vila logo lá na frente Já que a gente tá com a velocidade Vamos criar o speedrun Aqui super, super rápido Que nem o flash aqui Descendo a montanha Opa, agora que eu percebi Que tem cabras aqui Olha, isso daqui é uma coisa Que eu não encontro todo dia Dentro do Minecraft não Confesso, viu? Tá, mas vamos sair de perto delas Porque às vezes pode dar uma louca E elas podem estar empurrando a gente É, eu acho que isso daqui Não vai acontecer não Então vamos seguir aqui Certinho, bonitinho E aparentemente Essa daqui é uma vila bem grande Então muito provavelmente A gente encontra aqui Alguns recursos Fora também que a gente consegue Tá derrotando o Ariogole Será que o Ariogole dá um pouco de XP? Eu não quero nem saber Eu só quero saber Se os mobs tão dando XP pra mim ou não Ó, aqui tem mais ovelhas Então bora tá derrotando todo mundo aqui Chega aqui, ó Tem mais ovelhinhas E como eu falei pra vocês, galera A gente tá consumindo muito Mas muito As carninhas aqui Não tem jeito não, velho Ainda bem que a gente achou essa vila Inclusive Uma coisa que eu não vi São os fenos aqui nessa vila Cadê? Ah, e vai falar pra mim Que não tem feno nessa vila Não é possível Galera, eu juro pra vocês Que eu não tô encontrando feno Mano, eu preciso de feno, velho Eu quero fazer pão Acredite se quiser O único lugarzinho que eu encontrei Foi aqui bem no canto Tá, enfim, galera Deixa eu fazer o seguinte Mano, vamos estar colocando aqui Todos os ferros que a gente pegou Enquanto isso Eu já pego esses fenos E a gente consegue Tá craftando um pouco mais de pão E assim a gente vai ter Alimentos praticamente infinitos, né? Ou se não Até eu estar encontrando outro local Ah, inclusive Uma coisa que eu nem vi A gente tá com velocidade de 3 Então A gente com 8 de XP Vai ter velocidade de 3 Será que a gente consegue Pelo menos pegar um nível aí 20? É, galera O nível 20 aí É um negócio muito, muito difícil Acho que vai chegar uma hora Que vai ficar impossível Até agora tá um pouco meio difícil Mas eu vou ficar explorando essa vila A gente vai ver as coisas Que eu consigo tá pegando Principalmente mais fenos aqui Pra gente tá craftando os pãezinhos E depois de ter os fenos Depois de ter os ferros aqui Eu quero estar direto Estar minerando Porque aí sim A gente consegue XP, galera Tanto ali com o Red Store E também com o Diamante Se a gente encontrar Com qualquer outra coisa Pra quem sabe Isso daqui é muito raro Dentro do Minecraft, mano Que da hora, velho Bom, beleza Agora dá pra gente craftar Aqui as nossas coisas Então já faz uma picaretosa Já faz aqui um machadones também Aproveitando Dá pra gente estar vazando um escudo Como eu falei pra vocês Dá pra gente derrotar alguns mobs Quando ficar de noite Mas por enquanto Enquanto tá de dia Dá pra gente aproveitar isso daqui Opa, já tem um zumbizão Chega aqui zumbizão Pra eu pegar um pouco de XP com você Mas como eu tava dizendo Aqui de dia A gente aproveita e minera, né? Mas quando ficar de noite Eu já quero partir aqui Pra ação Derrotar vários e vários mobs Opa, calma aí Que a gente tem mais velocidade Pô, galera Literalmente eu tô andando normal E parece que a gente tá correndo Agora sim eu correndo Mano, que da hora, velho O negócio fica muito rápido, mano Tá, tá, tá Eu quero mais Quero mais Bom, belezinha Bora pegar aqui a nossa fornalha E com isso a gente consegue Tá craftando aqui As nossas armaduras Então, belezinha Já faz o set completo aqui E pronto Tamo equipado Tamo bem Tamo tranquilibus Já vi que tem uma caverna Logo aqui na frente, galera E eu tenho que chegar lá Na camada 13 Perto da camada do diamante Inclusive Opa, já tem uma ravina aqui Tá, galera A ravina é muito mais fácil Opa, calma aí Que eu não deveria ter caído desse jeito Mas olha Se liga só Tem um acholote E também já tem diamantes ali embaixo Tá, mas antes disso Deixa eu tá repegando um pouco aqui A nossa vida Porque eu já caí de um jeito muito errado Então, belezinha Agora bora pular aqui Já tem um zumbizão aqui querendo Oxi, oxi, oxi Ai, não, não, não Calma, 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 calma Calma aí Ah, eu não tenho flecha Tá, calma aí Que a gente consegue Tá derrotando esse esqueleto E beleza Conseguimos E agora tranquilamente Eu posso estar pegando aqui Os nossos diamantes E como vocês viram, mano O diamante Ele dá muito mais muito XP Então o melhor binheiro Que a gente pode estar pegando aqui No momento Seria ali Diamantes Se liga só Eu já upei aqui dois níveis E já fiquei extremamente rápido Só com diamantes Que é muito bom Calma aí O creeperzão pode explodir aí à vontade E tá Como eu falei pra vocês São duas coisas Diamantes e também redstone São duas coisas que dão muito mais muito XP E são coisas que a gente consegue Tá encontrando nessa camada Muito facilmente Tirando o diamante, né Mas enfim Então qualquer coisa E oportunidade de estar pegando Esses minérios Eu vou estar pegando Nossa, se liga só A gente já passou pro nível 12 Uh, gente Tá muito, muito avançado Tá, eu realmente quero ver Essa velocidade Será que tá muito rápido assim Ou eu tô exagerando Então vamos lá 3, 2, 1 Ah, tá Tá rápido Tá rápido Mas assim E dá pra gente Ficar um pouquinho mais Ao ponto de ser muito, muito Estranho a gente conseguir Tá andando aqui normalmente Mas bom, galera Eu vou ficar naquela parte chata Onde eu só fico pegando os minérios Cavoco aqui Tudo reto Pra gente estar pegando diamantes Pegando redstone Labis azule Mas quando eu tiver um nível de XP Muito, muito bom Ou pelo menos até anoitecer Aqui dá pra ver se vai anoitecer Aparentemente não Mas pelo menos até anoitecer Assim Eu já quero ter pegado Opa Uma boa quantidade de coisas aqui Diamantes Então vamos lá Aproveita, né Eu pego o diamantezinho aqui Tranquilo Labis Agora sim E bom, gente Depois de um bom tempo Eu consegui aqui Nada mais Nada menos Do que 20 níveis de XP E acredito se quiser A gente tá com uma velocidade Que não dá nem pra contar Mas eu segurando o shift E andando Olha a velocidade Que a gente fica Então calma aí Deixa eu tá derrotando Esse zumbizão aqui Aí beleza Mas eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Se a gente andar Normalmente no Minecraft Se liga só Nisso daqui Nossa, beleza Tá muito rápido E agora Se eu forçar Pra gente andar rápido Olha isso daqui Não tem como A gente anda muito Extremamente rápido Ao ponto de Eu não sei, mano A gente vai pra um lado Pro outro muito rápido Olha isso, velho Não dá nem pra gente Andar direito Então sai aqui Bom seria Se tivesse algum lugarzinho Que fosse reto Mas é meio impossível Tá achando isso daqui Dentro do Minecraft, né Mas de qualquer modo Isso daqui é muito legal Opa, calma aí Não é tão legal assim não Calma aí Que eu não posso tá morrendo não Calma aí A gente derrota Esse esqueleto Ah, esqueleto Você quer me acertar mesmo? Eu tô que nem o Flash, rapaz Mas ainda assim Eu queria ver Quanto de possibilidades Que a gente pode tá vazando Com isso daqui Inclusive Eu já vi que a gente Toma dano de queda, né Não importa se a gente É muito rápido ou não Mas eu queria tá testando Algumas coisas Como por exemplo Será que eu consigo Pular de uma montanha Até a outra Sem sofrer dano Ou sei lá Só pelo fato Da gente tá muito rápido Eu consigo tá fazendo isso Tá, galera Eu quero fazer alguns testes aqui Como eu falei pra vocês É meio difícil Tá controlando esse negócio aqui Porque realmente é muito rápido Calma aí Vamos tentar subir Em cima dessa montanha aqui Daquele jeitinho Bem, bem estranho Tá, eu acho que é mais fácil Segurar o shift, né Pelo menos assim Eu não vou ficar Escapando aqui dos blocos Tá, realmente Isso daqui que aconteceu Ai, meio sério, mano Ai, não, não Meu XP tá aqui Oxe, oxe, oxe Calma aí Meu XP tá tudo aqui Opa, opa, opa Já consegui o leve de XP Bom Eu acho que é um pouco injusto, né, galera Até porque Ai, não, 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 não Eu perco meus itens Mas aparentemente Eu não perco o XP Será que é isso mesmo? Ah, velho Que da hora O data pack Quando a gente morre Ele libera a quantidade de XP Que a gente tinha antes Então, basicamente Eu tinha 20 de XP Eu perdi todos os meus itens Eu perdi todas as minhas coisas ali Perdi Mas, enfim A gente tem aqui Nada mais, nada menos Do que 20 níveis de XP novamente Olha lá Imagina só zerar um Minecraft Utilizando isso daqui Ou melhor dizendo Imagina só A gente está indo pro Nether Com essa velocidade Será que eu consigo sobreviver com isso? Se você pensou a mesma coisa que eu Vamos pro Nether, velho Vamos pegar aqui nossos recursos E vamos direto pro Nether Ó, já consegui estar encontrando aqui Um riozão de lava O problema, velho Que eu estou com muito medo de cair Então, calma aí Calma aí Que tem que acertar o bloquinho certinho aqui Calma aí Gente, cai Ah, não Cai na lava Cai na lava Calma, calma, calma Opa, opa Deu certo Deu certo Calma Eu acho que a gente não vai sobreviver Mais de jeito nenhum No Nether desse jeito Não tem como, mano É muito difícil Tá, eu já quero ver Inclusive como que eu Vou fazer esse portal aqui E depois de muitas tentativas Finalmente eu consegui estar Vazendo aqui o nosso portalzinho Bora vazer aqui a nossa perda de neira Nossa, eu já fui direto aqui pro portal Valeu, muito estranho Então, calma aí Já chega aqui Tá, belezinha Já estamos no Nether Aparentemente a gente saiu até Num bioma bom, né Que aparentemente não tem muita lava Mas de qualquer forma Nossa, velho Eu estou extremamente muito rápido Ah, é porque eu peguei Mais XP Ai, não, não sai Ih Vocês viram, mano Que eu saí fluando aqui do nada Tá, infelizmente Não acabei não sobrevivendo De novo Mas eu acho que valeu a intenção aí Pelo menos a gente conseguiu E está indo pro Nether E sobrevindo só um pouquinho por lá Mas, galera Se você gostou desse vídeo Eu quero que você se inscreva aqui no canal Clicando no botãozinho vermelho Que fica logo aí embaixo E se você não deu o joinha Deixa aí nesse vídeo Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu E fui Tchau